Fala aí galera, beleza? Aqui é o Eduardo Brás, este é o canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago para vocês aqui mais uma análise de luvas. E a luva que eu trago hoje é da marca do meu amigo Marcelino 32. Eu vou mostrar para vocês aqui então as luvas M32. Olha só gente, eu tenho aqui dois modelos que ele fabricou, que é o modelo Elite, que é essa daqui que tem proteções de dedo. E essa aqui é o modelo Standard, que não tem proteções e tem o látex diferente. Eu vou mostrar um pouquinho de cada uma para vocês. Então fica comigo, se você gostar do vídeo, dá aquela curtida. Se você não é inscrito, se inscreve no canal pessoal. E se você quiser comprar qualquer uma dessas luvas, vou deixar o link aqui na descrição para você comprar lá no meu site, beleza? Vamos começar mostrando aqui então o modelo Standard da linha M32 Skull. Por que M32 Skull? Porque o design dela lembra uma mão de um esqueleto. Então o Skull vem de esqueleto. Temos aqui o dorso da marca dele. Temos uma shock zone, aqui é tudo em um látex sintético. E temos uma palma no corte Ergo Roll, que é o corte que eu mais gosto atualmente. É um Roll Finger na ponta dos dedos e o Flat aqui no meio, olha. Está vendo só? E ela vem na palma dela, é o látex Maximum Grip, que é um látex que tem ótima aderência, tanto em condições secas como molhadas. Temos também uma cinta simples, em material sintético. Tem aqui o nome dele, Marcelino Goalkeeper 32. Se você não segue ele ainda, vai lá no YouTube, no canal dele, M32 Venom. Bem bacana o canal dele. Tem uma área para personalização aqui. E uma cinta que tem um velcro inteiro. Isso é muito bom, porque ajuda na hora de você fechar a luva. É isso, gente. Não tem muito o que falar. Vamos vestir ela e ver como ela fica. Olha só. Bonita, né? Essa aqui é tamanho 10. Ela ficou muito bem na minha mão. Ela é até um pouquinho mais ajustada do que o normal. Então, ela ficou muito bem. Se eu fosse usar, com certeza eu pegaria um tamanho 10 para mim. E não o 9 que eu uso. Eu usaria a 10 tranquilamente. E é isso, gente. Então, essa aqui é o modelo standard da M32 School. Vamos mostrar, então, a M32 School Elite Protection. A diferença é que essa daqui, no dorso, é apenas que a área de personalização é branca e essa aqui é preta. Inclusive, ele aqui, ó, fez uma personalizada para mim, ó. Eu jogo no gol. E, é claro, o diferencial principal dessa luva são as proteções de dedo, que a gente coloca ou tira através aqui, ó, desse velcro. Olha só, aqui estão as proteções, tá? Para você poder jogar com mais segurança. E o outro diferencial, claro, do modelo Elite é a palma, gente. Essa daqui, ó, é uma palma Quartz. Dá uma olhada. Essa palma, pelo que eu senti, pelo teste que eu fiz, pela sensação, pelo toque, é a mesma palma que a Topper utiliza na KV Pro, na Topper KV Pro 17. Para mim, é a mesma palma. Não posso garantir, mas pela sensação é a mesma palma. Ela tem também a área de abrasão, que isso ajuda pra caramba a preservar a palma da sua luva. Tem a logo dele aqui. E eu achei que ficou legal também o mesh em vermelho, combinando com a logo. Ficou bem bacana, ó, o mesh aqui no meio. O corte é o mesmo, como vocês podem ver, né, o Ergo Roll. E uma luva que serve tanto para o seco ou para o molhado. Eu vou vestir ela. Vamos ver como ela fica. Olha aí, galera. Então, essa aqui, a Elite. Esse aqui também é tamanho 10. Ficou ótimo. Vou pegar uma bolinha aqui. Vou fazer um pequeno teste de gripe. Olha só como segura. Tranquilo, 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 gente. Então, é isso. Basicamente, a diferença para esse modelo mais econômico é que essa aqui tem a palma quartz, um látex melhor, né? Tem a área de abrasão e tem as proteções de dedo. No demais, a luva é exatamente igual. Se você gostou e quer comprar uma, claro, vai lá no nosso site, eujogonogol.com.br. Eu vou deixar o link aqui da compra também na descrição. Pode comprar comigo agora, porque o Marcelino já acabou as deles. Só eu que tenho agora aqui no Brasil. Entre lá no site e garante a sua, tá bom? E se você não segue a gente ainda no Instagram, não perde tempo. Vai lá. Eujogonogol.com.br. É muito legal, gente. Eu sempre posto novidade lá no Instagram. Tá bom? Obrigado aí por assistirem o vídeo. Vejo vocês no próximo. Tchau.